Agora, as obras de revitalização da Orla de Matinhos estão chegando na reta final e a expectativa é que a maior parte da obra termine até o final do ano. A revitalização da Orla de Matinhos atingiu 86% de conclusão no final de agosto. O novo balanço divulgado pelo IAT apresentou algumas estruturas completamente concluídas, como o do Espigão da Praia Brava, Guia de Correntes da Avenida Paraná e os headlands do Balneário Riviere, Flórida. Eu paisagino nos 600 metros que estão paralisados, tendo em vista a notificação de paralisação pelo IBAMA e pela Justiça. Então a gente está aguardando definição. A nossa equipe dos jurídicos estão já respondendo, fazendo todas as intercessões que devem ser feitas e nós estamos aguardando de uma hora para outra que possa ser liberado para que a gente possa concluir essa parte também. A multa em questão foi uma penalidade imposta pelo IBAMA ao IAT, no valor superior de R$ 835 mil, por interferências na restinga da Orla de Matinhos. Segundo o órgão federal, a espécie plantada é considerada exótica e não tem características da restinga nativa do Estado, ocasionando a paralisação do manejo. Nós não fizemos nada sem estar respaldados pelo Instituto. E nesse Instituto eles disseram, nós cuidamos, porque como aquela proteção, mesmo que fosse temporária, nós poderíamos ter colocado essa restinga. E, por ocasião, veio com que essa multa nos pegou de surpresa. Tendo em vista, inclusive, que agora a gente já tem... Nós já fizemos uma... O Instituto Prorestinga fez uma nova técnica e nós estamos completando para que a gente possa nos defender junto ao IBAMA e na Justiça. Apesar dos atrasos e dos impedimentos, o Instituto Água e Terra tem como objetivo entregar a Orla de Matinhos até o final do ano. A única parte que ficará para 2024 será a microdrenagem, que será realizada no entorno da praia, para evitar que alagamentos atrapalhem a população. No meados de dezembro nós devemos terminar toda a faixa de areia, né? A faixa onde estão as simples estruturas, os guias de correntes, os rétrams, o paisagismo, menos onde está embargado. Se for desembargado, a gente conclui, senão a gente vai aguardar a ser liberado para nós concluirmos. Esse ano ainda, então, faremos essa conclusão. Márcia Gomes é professora aposentada e, ao lado do seu filho, frequenta a Praia de Matinhos há mais de 20 anos. Para eles, a obra nem ficou pronta, mas já estão felizes com o que tem visto de novo na cidade. Linda, maravilhosa. É uma nova praia. É uma coisa, assim, que nem nos melhores sonhos eu imaginei que fosse ficar tão lindo desse jeito, né? Vamos ver até o final do ano, depois de tudo pronto. Eu acredito que vai ser a sensação do verão, vai ser isso aqui. É, eu estou aproveitando para tirar uns dias de folga e eu estou encantado do que eu estou vendo. Ficou sensacional. Isso que não está nem pronto, né? A hora que concluir, vai ficar show. Agora, você acredita que obras dessas são importantes para movimentar ainda mais o litoral e parar um pouco com essa briga com Santa Catarina? Ah, com certeza. A gente tem um litoral muito bonito aqui e o pessoal daqui é o que mais vai para lá. Então, a gente tem que investir no que é nosso aqui. Poderia estar pronto, se fosse a vontade do governo do Estado, já poderia estar pronto, né? Mas tem picuinhas políticas, tem os ecos chatos e as coisas vão atrasando um pouquinho. Mas vai dar para curtir aí o verão, sem dúvida nenhuma.